Os pássaros migram Na mudança da estação Fugindo do inferno Procurando outro verão Eles decolam e atravessam Os oceanos pra chegar Em outros lugares onde o sol pode brilhar Na minha vida Muitas vezes me mudei Andando sem rumo Mas um dia me cansei Jesus chegou e me falou É hora de parar de andar Vem logo comigo Eu quero te ensinar a voar Se o vento forte vier me cansar Se a tempestade se aproximar Mesmo em nuvens negras não vou desistir Eu vou voando Eu vou voando Se a terra firme eu não avistar Se no horizonte só houver o mar Sei que o Senhor irá me conduzir Eu vou voando Eu vou voando Na minha vida Muitas vezes me mudei Andando sem rumo Mais um dia me cansei Jesus chegou e me falou É hora de parar de andar Vem logo comigo Eu quero te ensinar a voar Se o vento forte vier me cansar Se a tempestade se aproximar Mesmo em nuvens negras não vou desistir Eu vou voando Eu vou voando Eu vou voando Se a terra firme eu não avistar Se no horizonte só houver o mar Sei que o Senhor irá me conduzir Eu vou voando Eu vou voando Se o vento forte vier me cansar Se a tempestade se aproximar Mesmo em nuvens negras não vou desistir Eu vou voando Eu vou voando Eu vou voando Se a terra firme eu não avistar Se no horizonte só houver o mar Sei que o Senhor irá me conduzir Eu vou voando Eu vou voando Se a terra firme eu não avistar Se no horizonte só houver o mar Sei que o Senhor irá me conduzir Eu vou voando, eu vou voando, eu vou voando, eu vou voando Eu vou voando, eu vou voando, eu vou voando Legenda Adriana Zanotto